Now there's a damn Flamer Aim for the tank on his back Caralho que nem tirou a dano What do you think of the tank? And if I kill him If you kill him, you kill him Caralho! Don't damage me Come on then, hotshot Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ammo depleted. Cattle, are you waiting for, you boy? Cattle, get on board! It wasn't just Milan. Bases have been going dark all over Europe. Command has ordered all teams to evacuate to fortified positions. Venice is the nearest. We can only hope it's still intact. Rendezvous with Captain Dutton and help him hold the city while our occult experts figure out what's causing this. And how we can fight back. We can fight back. We can fight back. We can fight back. Bruno, we're here. What's the plan? I managed to get in contact with Captain Dutton before the Venice base went dark. He sent you a boat. He should be waiting for you on the dock. Shhh! Over here! Come on! I've got something here. You're the Alpha Squad? Thank God. What took you so long? I thought you weren't going to show? Well, you thought wrong. My name is Victor. Captain Dutton. I'm supposed to escort you to the base. Good. Let's get going. We have a job to do. The boat's falling apart too. It stalls all the time. It picks fuel like a Sith. The engine could die at any moment. I'm not sure. I'm not sure. I'm in the ship. I'm in the ship. I'm in the ship. Negative. We proceed with the mission. This won't end well. Mark. 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 vamos atirar no barrio vamos atirar no barrio acabou, mas já vamos atirar no obstáculo para os salvadores e tentar segurar a base se você procurou para algum lugar seguro você veio para a cidade errada não há nada aqui para ninguém mas... oh s**t! oh s**t! a bomba foi! estal não só proteja enquanto eu vou começar eles chegam de portão kill eles! kill eles! eu não posso mover até o botão estiver lá caralho, estou mais forte é isso! estamos movendo estamos movendo estamos movendo eu acho que isso é uma boa ideia para você não importa? não é nosso lugar para questioná-los estamos aqui por uma razão somos de um dos todo cicados tem um segundo turn-o que durou faça toque não é smells lá não é mudanzão Military Ah, lá, isso é muito safe. E a bolsa lá Bastard shot me Tchau! 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 Carrega tudo aqui Ai! Tchau! Estamos usando essas granadas! Caralho! Ah tá! Caralho! 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 Suicida! 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 Com certeza a caída desse bairro aqui! Que covo é a cama! O que foi que eu fiz? Eu tenho um poder agora Sniper, se debaixo! Onde? Onde? Ah, eles estão saindo da água! Basta eles, saiba eles! Sniper! Agora a gente não vai lá Ele está para cá sim. Você tem que procurar os dois lados, mas deve haver suficiente combustível para nos chegar lá e atrás. Eu vou esperar aqui. Em caso de que precisamos fazer uma corrida rápida. Vamos acabar com isso. O que é o que é? Oh Kill confirm O que é isso? 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 Vamos sair daqui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso? Essa área está escraando em casa! Então, você está chegando, então? Oh, não há como! Eu não vou sair daí! Eu vou ser morto! Ele está morrendo! Só espera no rio, e se prepara para sair! Seja rápido, ok? Eu tenho um problema mal sobre isso! Que porra é essa, mano? Mano, a sorte é que ela não mexe, né, mas... A bonecazinha, ó... Que ratão! A bonecazinha, ó... 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 Ah! More thunder? I don't like this. Irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs. What the...? What now? It's like some kind of Nazi suicide ritual. Five of them flayed and dead by their own hands. They're not pretty. A Nazi suicide ritual? You sure? I'm here. The bodies are fresh, too. This happened recently. Bruno, could these dead Nazis have something to do with the invasions? Maybe. I'll investigate on this end. Perhaps Schreiger would know something about this Nazi suicide cult. Ah! Oh my god. What the hell? Maybe... What do you need to get? I can't wait... Um... Um... That's it. That's all of them. Excellent. Now all that's left is to activate the controls. Let's go. Hmm. Here we go. Here they come! Keep them away from the controls! Okay, I'm so scared. This is crazy man! At the end of the night, you can't be scared. I'm so tired. 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 I'm tired. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, eu perdi. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Você está aqui! Oh meu Deus! Capitão, dê-me um relatório de status. Onde estão os restos da sua tropa? E o que está acontecendo com essa coisa lá? Eu tenho medo que nós somos todos os que faltam. E por causa da chuva, nós sabemos o menos como você faz. Parece que está ligado com algo na terra. Mas os mortos não nos deixarem perto disso. Entendi. Escute, nós não estamos seguros aqui. Os helplanes podem voltar em qualquer momento. Precisamos reunir nossas forças e ir para a liberar Paris. Você disse helplanes. Por favor, diga-me que não são o que eles parecem. Capitão, lá lá! O barco! Uou! Verdade, velho! Briggs! Escolta aquele avião! Eu, eu, sim, senhor! Não, 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 não. Nós temos cerca de 30 segundos antes que os restos dessas coisas aparecem. Então, você melhor se preparar para lutar! Olha o tubarão ainda aqui no tarô! Você se trata com as ruas de terra enquanto nós cuidarmos das flores. Você acha que você consegue lidar com isso? Eu estou na hora. Ok? E se prepara! Aqui eles vêm! Mãe. Mão. Mãe. Agora serão vemosmada para o carro do Br印man. Vamos lá. 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 O que é isso?